Oi gente, olha nós aqui de novo, pegando a nossa matéria, um produto de qualidade, orgânico, como eu falo sempre a vocês gente, esse é o produto orgânico do bebê, da matéria, e eu estou deixando aqui, passando para vocês uma pessoa especial, um amigo nosso aqui, um proprietário que nos ajuda, vou deixar a palavra para o nosso amigo, vai meu irmão. Isso, isso, beleza, pronto, gente olha, o caso é o nosso parceiro aqui, a gente está doando esse produto de matéria orgânica, é subproducto do bebê, a matéria prima vem dos rodões, é lavada, vai retirar de purezas, areia, fibras, esse produto é utilizado lá na fábrica, ele passa para os postos de decantação, vai retendo as matérias sólidas, aí vem vivo, é descarregado aqui, essa matéria orgânica, orgânica, sem azotóxicos, que é o bebê da região, não utiliza azotóxicos, então essa matéria orgânica fica em macro e micro nutrientes, percebe a presença de minhocas, tá, ele baixa, ele equilibra o pH, sai de 5 para 6, assim como o alumínio, sai de 2 para 0,2, então ele equilibra essa nutrição para disponibilizar para as plantas. E nós fazemos um papel de doação, para essa associação, está aqui também, para utilizar esse produto só na frente, o que é lixo para nós, é utilização como nutrientes do aparelho. É isso aí, é isso aí, gente. A empresa, só para anunciar o nome da empresa, a empresa é Paldemba Palmeiras de Embedda Bahia Limitada. É isso aí, gente. Quando a gente fala a vocês, nós somos orgânico, agora você está vendo como orgânico, o que a gente usa, né, para orgânico, é essa matéria do bebê. Vocês podem observar a vegetação em torno, como estão os vigoros dos vegetais em torno da utilização desses produtos. É isso aí, gente. Um abraço. Beijo, beijo, direto do sítio Pigo d'água, né, para pegar a matéria aqui da empresa do nosso amigo. É isso aí.